Olá! Você sabe para que serve a atividade Fórum do Moodle? O Fórum é um recurso de comunicação assíncrono. Isso quer dizer que os participantes têm a possibilidade de ler ou enviar suas postagens em diferentes horários. As interações no Fórum permitem mais tempo para os participantes refletirem e relacionarem as suas ideias com as opiniões compartilhadas pelos colegas, ampliando assim a qualidade das discussões. Então vamos lá! Veja como você pode postar seus comentários no Fórum. Para responder uma proposta ou pergunta previamente criada pelo professor, clique no link com o nome do Fórum que está localizado abaixo da palavra tópico. Leia a mensagem publicada e clique em Responder, localizado no lado direito da tela. No bloco Mensagem, escreva o seu texto e oficialize a sua participação. Quando o conteúdo for extenso, sugerimos que você escreva ele em um editor de texto. Salve no seu computador, copie e cole neste espaço. Assim, caso haja oscilação na sua conexão, você não corre o risco de perder o que escreveu. Para expandir a caixa de texto, clique no canto inferior direito e arraste para baixo. Você poderá visualizar melhor a sua mensagem. No Fórum, você também pode anexar fotos e vídeos à sua mensagem. Para isso, clique no ícone Adicionar, escolha o arquivo desejado e clique em Enviar este arquivo. Ou simplesmente arraste o arquivo para a caixa de anexo. Finalizada a sua mensagem, clique em Enviar mensagem ao fórum. Depois de enviada, você ainda pode editar, alterar o local e excluir a sua postagem em até 15 minutos. Existem outros formatos de fórum configurados pelo professor. Um muito utilizado é aquele no qual você também pode abrir um tópico para debate. Para isso, basta que você clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Preencha com o nome a proposta a ser debatida e clique em Enviar uma mensagem ao fórum. Enviar uma mensagem ao fórum.